Promoção predileta bate a sua porta, hoje estamos aqui no Jardim Santa Marta. Será que o morador ou a moradora da casa escolhida vai faturar a tão desejada cesta de produtos da predileta? E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, esta edição está muito especial. Muito especial porque quem está aqui nos acompanhando, carregando a tão sonhada cesta de produtos, seu Antônio Tadiotti, um dos empresários aqui, proprietários da predileta. E olha só quem está aqui também, Duda, Duda, que dó, já tem história. Mas deixa eu conversar um pouquinho com o Tadiotti hoje, porque olha, olha só que honra. Resolveu participar da promoção, seu Tadiotti? Sim, há tempos que eu estou ansioso para poder participar. E como eu tenho viajado muito e conhecido justamente a sexta-feira, não tive essa oportunidade. E agora, felizmente, estou aqui, né? E com muito prazer, né? Estou ansioso para esperar vocês baterem a porta e a gente ser feliz e a pessoa mais feliz ainda por receber o Tadiotti. É gostoso, né? Ah, muito, muito legal. Ainda mais se realmente tiver um produto da predileta. E para a gente é muito orgulho isso, né? Então, a gente... é uma alegria muito grande. Espero que realmente a gente... Consiga. Consiga. Sabe que, ó, a Duda andou um tempo aí pé frio, mas ela até que se redimiu. Então, vamos ver se hoje, pelo menos, o senhor pé quente, né, seu Tadiotti? Ainda mais com a Duda perto de mim aí, a coisa esquenta mais, viu? Pode ter certeza. Vamos mostrar a atração principal dessa matéria toda? A sexta. Tadiotti, produtos de excelente qualidade. Vocês, a equipe, sempre se preocupam em fazer do bom e do melhor, né? E produtos saborosíssimos, né? E realmente, a gente se preocupa demais com a qualidade. Temos equipes de profissionais altamente capacitados para isso. Então, nossos produtos estão lá, feitos com amor, né? E realmente, é feito com amor, porque o pessoal se dedica muito e faz com amor, realmente, na expressão da palavra. Ai, com amor e delicioso. Dudinha, vem cá, velho. Não fica com ciúme, não. Vou falar com você também. Hoje a Duda vai entregar o presente, porque agora a promoção também está especial de Natal, né, Duda? Sim, está especial. O que tem aí no kit, camiseta, boné? Isso, boné, camiseta e um livrinho de receita. Ó, você, pelo amor de Deus, continua mantendo a linhagem de pé quente hoje, porque o chefe está aqui, viu? Sim, com certeza. Muito bem, vamos relembrar a promoção. Se o morador ou a moradora da casa escolhida tiver qualquer produto da predileta na geladeira ou na dispensa, fatura a cesta. Vizinho da direita, vizinho da esquerda, faturam um kit cada um. Se por acaso o morador não tiver produto, leva um kitzinho e a cesta volta embora com a gente, mas espero que não seja o caso. Tá de ótimo, vamos bater? Vamos. Tô ansioso. Vamos lá, Duda? Sim, vamos. Já escolhemos a nossa casa, essa aqui. Tem um monte de gatinho, cachorrinho. Oi de casa. Tem alguém lavando quintal lá dentro. Oi? Oi? Tudo bem? Vem aqui um pouquinho, por favor, conversar com a gente. Como que é seu nome? Valdelice. Valdelice. Posso te chamar de Val? Olha a intimidade. Val. Promoção predileta bate a sua porta. Você já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Já mesmo? Já mesmo. Então você tem ideia do que eu vou te pedir agora? Tenho. Você tem ideia do que você vai ganhar? Se você tiver, o que eu te pedi? Eu acho que eu tenho. Olha a cesta de produtos da predileta. Pra você faturar ela, Val? Qualquer produto da predileta. Vai lá dentro. Você tem? Aí? Eu acho que eu tenho. Então corre lá. Corre lá. Corre lá. Cuidado pra não cair. Não. Olha lá. Vamos ver se a Val tem... Essa é a hora que a gente fica mais na expectativa. Sim. Imagino. Eu, principalmente, estou aqui. Mas eu tenho certeza que ela deve ter o produto. Porque ela saiu bem convicta. É. Ela estava bem, né? Sim. Ela está. O sorriso não está grandão ainda, né? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Mas deixa ela pôr a mão na cesta. Porque se ela não tivesse o produto, ela já teria falado na hora. É. Né? É verdade. Pensa só se ela consumiu o produto. Ai, tadinha. Aí, né? Mas sabe que a gente aceita até produto que tiver embalagem aberta? A gente aceita. E aí... Olha lá. Olha lá. Ai, ela tem... Mostarda. Foi o que eu falei. Está aberto. Está aberto. Estava até na geladeira. Val, você faturou. Parabéns. Tadjot, por favor, faça as honras de entregar essa cesta. Obrigado. Olha, por prestigiar a predileta. Você prestigiando os produtos da predileta, está prestigiando a comunidade, está prestigiando os funcionários que moram todos aqui em Matão, São Lourenço do Turvo. Então, os nossos agradecimentos de verdade. E continue, por favor, né? Consumindo nossos produtos, né? E numa próxima oportunidade, eu vou deixar um convite aqui, que você vai visitar a predileta. Meninas! Olha que ótimo! Vamos organizar um dia, uma visitinha. E a pessoa que vê, a Duda, vem te pegar aqui e vai lhe levar para conhecer a predileta. Você já conhece a predileta? Não, só passei perto, mas eu não conheço. Ah, você vai se surpreender. Você vai ver como são feitos esses produtos. Que chique. Gente, prêmio a mais! É? Parabéns! Obrigada, gente. Obrigada. E aqui tem o kit com a Duda também, né, Duda? Isso. Coitado, e como ela vai segurar? É, vamos, tá... É pesado. Eu já estava com a Câmara aqui esperando, olha. Gente, olha só que legal, presente e surpresa. Ai, nem eu sabia, né? É, saiu agora espontânea, mas... Mas eu acho, assim, muito importante, né, a gente poder mostrar a nossa casa também para a comunidade. Então, você é a primeira graciada com isso, olha aí. Tá feliz? Muito, muito. Não esperava, né? Não, de jeito nenhum. Você vai se surpreender. A fábrica, a empresa é maravilhosa. E, ó, se prepara, porque você vai sentir uma fome, porque tem um cheiro bom lá dentro. Vixe, com certeza, com certeza, muito bons produtos da Predileta, eu uso sempre. Muito obrigado. Eu faço. Val, parabéns, querida. Parabéns. Eu que agradeço. Ó, esse aqui eu não vou levar, não, para terminar, tá? Já está acabando. Posso dar um beijão também? Lógico, olha só. E lembrando a promoção... Gente, enquanto eles se cumprimentam, deixa eu falar aqui, é muito emocionante essa matéria de hoje. Mas, lembrando, vizinho da direita, vizinho da esquerda, da Val, também vão faturar um kit da Predileta, cada um. Olha só que legal, que emocionante, né? O seu Tadiotti já convidou a Val para conhecer a fábrica, isso daí foi inédito. Até agora não teve isso, super gostoso. Mas, vamos anunciar o próximo bairro. Próximo bairro da promoção Predileta, bate a sua porta. Seu Tadiotti, vamos anunciar o próximo bairro? Qual que é o próximo bairro? É o Jardim Balista. Aê, galerinha! Jardim Balista, se preparem, né? Se você não estiver em casa, compre o seu produto Predileta e que você vai participar desse grande sorteio, essa grande cesta espetacular, que dá vontade de comer, né? Você vê o produto e já dá vontade de comer. Se agora o senhor sabe que eu passo toda sexta-feira, né? Dá vontade mesmo. É, então, por favor, pessoal do Jardim Balista, fiquem atentos, tá? Próxima sexta-feira. Acho que às nove da manhã, provavelmente, né? No período da manhã. Sim. Tá bom? Ah, eu não preciso falar mais nada. Ele falou tudo por mim. Obrigada pela participação. Foi uma honra. Essa oportunidade de estarem juntos, né? Com a Predileta. E, enfim, nós estamos juntos, né? Estamos juntos aqui nessa comunidade e em tudo. E, se Deus quiser, vamos dar ainda muito trabalho e muitos brindes ainda para todo mundo, né? Se Deus quiser. Então, olha aí, galerinha do Jardim Balista. Próxima semana, eu e a Predileta podemos bater a sua porta. Eu e a Predileta. Eu, apoiamento de rádio, amelsea da Terra.